Salve rapaziada, mais um vídeo de ensino aqui no canal Mano, eu vim aqui antes do vídeo pra anunciar que eu troquei de plataforma rapaziada Agora eu tô na Twitch TV Então meu parceiro, o link tá na descrição Eu tô em live nesse exato momento Agora, agora, agora mesmo, agora que saiu o vídeo Assiste o vídeo e já colou na live Tamo junto, já deixa o likezão e é nóis, hein Só bora, fui! Alô? E aí, trava? Beleza? Belezinha Mentira Você tá gravando? Eu gravando? É Sou fake, doido Não, não conheço a voz Não é, parceiro, o fake vai falecido Bora pular, abriu, pula, 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 pula Hum, dois squad indo lá pra ponta Quem aí ficou no avião? Número 4 Ah, zoado Um squad aqui, hein, mano Uhum Quem aí que tá falando, é o balão? É E aí, balão, tranquilo? Já vi, mano, quando eu jogo com alguém Que é o YouTube Deu B3 Deu B3 Deu Capa nele Tá miado, hein Ô, Bac Eu? Tá desgando Eita, capudo É E aí, azulado, tranquilo? Tranquilo Eu já tô É nóis, cria E esse grilo aí Juntos contigo Só bora, hein, rapaz Eu quero ver o buio com os aleatórios, hein, mano Tá gravando? Eu tô, mano Já deixa o likezão aí no vídeo Ó, se tu tá vendo o vídeo, ó Já deixa o likezão Vai que é tu, rapaz Que cai comigo na partidinha Insana Ah, dois Primeiro, eu nunca sei o que vai acontecer isso, cara Eita Tem um grilo na caldo do azulado Hã? Tira o micro e bota pra ver se desbuga, mano Teu micro tá, tipo assim Tá cheando, tá ligado? Já tem um doze, tá suave Tem cara aí no Brasil Tá aí, meu gato Tá na ponte Qual foi, azulado? Tem um cara na ponte Na ponte? Aqui Hum, vamos pegar ele então Tá quanto já, ué O, RP Ô, azulado Oi Dá uma moral aí, dá uma moral mesmo Muta aí, velho Senão o vídeo vai ficar xiiiando tudo Aí, aulas Só bora Mano Ó, se alguém te der a buia Vai pro canal, tropa Já pra você ficar no seguinte Cês vão ficar famosos, mano Então bora matar geral, doidão Vamos embora matar geral Que o poder vai ficar insano Ó o cara ali na casa Paradão Já dei o capão Já vou dar aquele ruxadão Vou ruxar Ele tá paradão É a mulherzinha Ué, ela tá parada Não vai levar ele ruxadão Do squad do ex aleatório Só bora, balão Só bora, balão Cuidado com a mina Não tem Então bora Moleque, acho que ela pulou já Eu acho Tá aqui em cima Tá em cima ainda? Tá na, tá na Tá correndo aqui na frente Eu sabia Tá aqui Eu vi um com a coisa pulando Cadê? Dois capão Já foi pro chão Meczinho tá apelando Então Mais dois capão Pra finalizar Só bora Vê se tem radinha aqui, mano Pra eu te já pegar Pra cima seixo Então é sem mira, mano Se aqui tiver uma mira Sobrando Aqui eu acho que tem Achei que eu ganhei dois Vem cá, tem uma mira Se o baque Uma mira aqui, ó Uma mira aqui, ó Balão pegou Uma mira aqui, ó Deixa aí, balão Valeu, valeu, valeu Cri, é nóis Só bora, gang Fechou aqui, ó O RP Ué, a voz dele não tá saindo Pra mim, velho É, ele não tá falando não Ah, tá Ele marcou lá Antes de fechar o safe, velho Safe doido, hein, mano O negócio é te pegar o morrão Ih, cara, guarita Cara, guarita aqui, tropa Vamos dar um ataque soviético nele Ih, rushei, tropa Taquei gel, caiu, velho Poxa, cara, me deu capa, velho Se alguém vier aqui Dá pra salvar, mano Boa Rush que eu vou dar capa nele Pode ir Liei um pouco Sobe, tropa Sobe, 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 sobe Sobe os três, sobe os três Sobe os três, sobe os três Vamos ver só Ah, o balão foi sozinho, hein Ah, existe Um tiro, um tiro, um tiro Quebrar o gel É isso, balão É isso, crio Tu é do Rio, né, balão? Fala Quê? Tu é da onde? Tá do Rio? Eu não, sou o Matheus Ou tô falando de cidade do Ize? Hum, achei que tu era do Rio, mano Parece Tô Tô com um gel só, mano Pô, cara, me deu dois capão, viado O cara me lançou dois capão Tem 4x, tu quer? Me data 2x, hein Eita Pô, eu mudei a 6 toda, mano Tá diferente Só a mira branca aqui não muda nada A mira branca é só Olha a capinha Parece Ele tava com a roupa do Do facção O Bac O Bac Oi Mas o facção também joga de 12, hein Joga de 12? Ah, mano, a gente tá jogando de tudo agora Tá fácil jogar de 12 agora? Ah Andar junto, trapa Andar junto, andar junto Ó, o cara tá matando dinheiro Eu ouvi você falando Eu achei que alguém tinha colocado um áudio Eu falei Porra, nele, não Tava Como é que falou? Tava ligando Não, tipo Falou Você Começou a falar com a gente Eu falei Ah, os caras colocaram o áudio Aí eu fui ver o nome Aí você tava no Hall da Fama também Agora dá nem pra fingir que é fake, né, velho Tô no Hall, mano Tô com 600 em banho, velho E a voz Incrível, né, mano Vocês conseguem adiv... É, tipo, reconhecer a voz, né, mano Top, velho Tem que assistir mesmo o vídeo, velho Se não Reconhece não, filho Medio Medio Midi vivos Tamo, Mac Tamo, Mac Qual que era de carro aqui embaixo? Quebrou Seu capa caiu Capa Raja, raja, raja Ruxadão, tropa Amassado Minha tropinha é insana, rapaziada Esquece Só ruxadão Tem mais cara aí? De moto, cara Eita, dropou de moto pra morte Amassa Deu um capo ainda Tava fugindo do gás, eu sei Certeza, velho, ó, louco O cara tava de rambão, mano Vou pegar rambão, velho Tem um, nossa, quatro balas de lança ali Alguém dá pistola Alguém tem reparador? Mano, essa safe aqui vai fechar lá em cima Provavelmente já tem cara lá em cima Se a gente conseguir matar ele, a gente ganha, mano Só a gente não foi de frente pra ele Vamos aqui do lado direito Dá pra gente pegar a negativa aqui e subir, mano De louco Então, lá a gente tá aí, eu dou a negativa Só bora, só bora, só bora Só bora Pra não foi ir na reta dele Já puxei antes, mano Amigo passou a cal Já era, filho Tô subindo Ó, cara, vindo de bocão lá embaixo Capinha Outro capinha caiu Nem jogou Ó, outro É o squad, mano Eita, Beck apelão Ó, outro vindo Ai, Beck, meu, parceiro Que que você tá fazendo da vida? Cadê esse lado? Manda, manda Ai, Beck de apelão Pelão Ó, o cara lá na frente Não morro, tropa Dei dois capas Hum, não consegui deitar Dei dois capas Lá na frente Não cai não, cai não, cai não, tropa É, tá no negativo lá atrás Mano, a gente tem que avançar também, velho Deitei um Deitei dois É, Beckzinho é pelão Doidão Já vai descendo O likezão, rapaz Você tá gostando do vídeo Que coisa aleatória, mano Esquece, tropa O pai tá online Deixa o like aí, galera Deixa o like Será o zoado Vai pegar seu Opa Mano, tem um squad vivo ainda, mano Será que o squad tá Na negativa aí? Ou tão vindo do gás? Pode tá dentro da safe, já É, tão vindo do gás Tá em cima eles? Ele tá vindo do gás, cara Ó, tá contando o kill dos caras ainda Eu ainda nem vi eles Ó, os caras aí em cima Ó aí, ó Tô chegando, tô chegando, tô chegando Embaixo não tem ninguém Já peguei outro aqui Só tem mais um, hein É buiá de qualidade Doidão Mano, eu acho que ele tá na negativa dos morros aqui segurando E esse aí deu sorte Esse aí deu sorte, hein Ah não, tá aqui sim, mano Morreu pro gás É buiá, doidão Dá uma temporada aí, rapaz Jogando com os aleatórios Mano, insano, rapaz Já tamo junto aí Já deixa o like, ó E mano, quem não sabe, né Um dia você não joga com o backzinho, né Dá sorte de cair na aleatório também Dá um alô aí, tropa No fim do vídeo Valeu, balão Tamo junto Tamo junto, tropa É nóis Aulas, tropa Só bora, legal Um humilhão, hein, tropa Fui